Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos e o Boletim em Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Mais uma noite violenta aqui na capital, na Zona Sul. Uma menina de um ano e sete meses foi baleada durante uma tentativa de homicídio. Já no Alvorada, um jovem de 22 anos foi executado com pelo menos 4 tiros. Os detalhes sobre os casos você confere com o Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. No Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste aqui da capital, um jovem identificado como Felipe da Silva Nascimento, conhecido como Salsicha, foi executado com pelo menos 4 tiros na noite desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos quando a vítima estava sentada na frente de uma instância na rua 1. De acordo com informações da polícia, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por conta do envolvimento de Felipe com o tráfico de drogas na área do Alvorada. Já na zona sul de Manaus, a guerra do tráfico continua e ontem fez mais duas vítimas, entre elas uma menina de apenas um ano e sete meses de idade. Ela foi atingida com um tiro no umbigo. De acordo com informações da polícia militar, quatro criminosos chegaram na Cachoeirinha, na zona sul da capital, mais precisamente no pró-xame Mestre Chico, para executar um homem identificado apenas como Magrão. Eles invadiram a casa de Magrão e efetuaram pelo menos seis tiros na vítima. Durante a fuga, a criança foi vítima de uma bala perdida e acabou levando um tiro no umbigo. De acordo com informações da polícia, Magrão e a menina foram levados para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul, aqui da capital. Já hoje de manhã, o tenente da polícia militar, identificado apenas como Weasley, foi vítima de uma emboscada no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. De acordo com a PM, ele saía de casa para ir ao trabalho na 12ª Companhia Interativa Comunitária, quando foi surpreendido pelos criminosos que estavam em um carro palho estacionado na frente da casa do militar. Eles efetuaram dois tiros que acertaram o braço e também a perna do PM, que foi conduzida ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul, aqui da capital. A polícia civil investiga o crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A gente fala agora de uma situação inusitada, porque lá em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus, os moradores estão preocupados e curiosos. É que um grupo de muçulmanos do Paquistão está na cidade para divulgar o islamismo. O olhar curioso dos moradores de Iranduba diz tudo. É uma surpresa, que eu nunca vi não, é? Não é normal mesmo, não. Causa surpresa? Tô. Os muçulmanos são do Paquistão. Pela cidade, tentam se comunicar com as pessoas. Eu não entendi, foi nada, que eles falam mais enrolado de que nós todos juntos. É, chega a ser engraçado. Mas os paquistaneses são sérios. Tentei entrevistar um deles. Do you speak English? Não. Não? Árabe. Árabe? You speak Arabic. Os muçulmanos não gostam de ser filmados. O visual diferente tem até causado medo. A gente acha uma coisa estranha, porque a gente nunca vê esse tipo de pessoa por aqui, né? No Iranduba, então é difícil pra gente acreditar. A gente fica até imaginando coisas que acontecem, por aí que a gente só vê na TV. Este rapaz conseguiu conversar com um deles. Ele perguntou se tinha alguma mesquita aqui. Eu falei que não. Só em Manaus, em inglês, né? A gente tava conversando. Os oito muçulmanos estão aqui no Brasil há três semanas. Eles vieram de Manaus, aqui para o município de Iranduba, de ônibus, e conseguiram refúgio debaixo deste jambeiro, em frente desta casa. Agora, eles dizem que querem ir para outra cidade daqui do estado. A dona da casa disse que os paquistaneses pediram para ficar por aqui por enquanto. Só depois, eles devem seguir para Manakapuru. Chegou um que fala a nossa língua, né? Aí ele pediu pra ficar aí. Este muçulmano diz que o grupo quer divulgar o islamismo. Não sei religião, não sei musulmano, não sei... Não sei Deus, não me... A presença deles causou sentimentos diferentes. Seu Deucrides, por exemplo, decidiu garantir uma selfie com eles. Eu fui passando com ele, eu tirei uma foto, eles parecem que não gostaram de vir comigo, né? Porque eles não gostavam. E aí, quando eu comecei a conversar com eles, na bate-papo, né? Você é porque eles não falam contigo, entendeu? Depois do Amazonas, os paquistaneses querem ir para Belém do Pará. O assunto agora é trânsito. A Avenida Lores Cordovil, no entorno do Sambódromo, continua interditada. E olha, as obras de reconstrução da ponte, que passa sobre o Igarapé, vão durar pelo menos três meses. Na Lores Cordovil, bairro Alvorada, as obras estão em andamento. É que a ponte da avenida cedeu por causa das fortes chuvas. Nós estamos demolindo a estrutura existente para construir uma nova agora de estrutura de concreto, com cortina de concreto armado e tabuleiro todo armado. Seguindo o padrão da ponte lateral, né? Já existente lá também. A antiga ponte aqui da Avenida Lores Cordovil já foi demolida para que comecem os trabalhos de limpeza do Igarapé dos franceses, que ficou assoreado por conta do acúmulo de lixo. Sempre que chove, ele transborda. De acordo com a Seminf, outras pontes antigas, de estrutura antigas como essa, devem ganhar reforços nos próximos dias. Ao todo, são mais de 100 aqui na capital. O trecho deve ficar interditado até a conclusão da obra daqui a dois meses. Depois disso, a Seminf deve trabalhar mais 30 dias para concluir as obras no entorno da via. Ao todo, vão ser três meses de trabalho. Os motoristas dizem que preferem fugir da avenida e pegar rotas alternativas. O risco é maior, né? Ainda mais com toda a cratera. Aí fica muito complicado o trânsito para cá. Por lá o senhor não vai passar? Não. A gente evita outro caminho. Não tem jeito não. Aí está só o buraco, passou, cai, mano. Acidente, não tem para onde correr, não. Se ficar desse jeito aí é pior. Não tem como a gente andar mais. Dá medo? E muito. Este é o mesmo Igarapé que causou a abertura da cratera na avenida Torquato Tapajós no início do mês. E já começa também a provocar estragos na estrada dos franceses. Este trecho já está com o asfalto desnivelado. E olha só, gente. No primeiro trimestre deste ano, aqui no Amazonas, 4.704 vagas de emprego com carteira assinada foram encerradas. A informação é do Ministério do Trabalho. Os setores mais prejudicados foram o do comércio, construção civil e serviço. O motivo para este fechamento de postos de trabalho é a crise econômica que atinge o país. E os seis cemitérios aqui da capital podem ficar sem espaço para novos túmulos. A denúncia foi feita pelo Sindicato das Funerárias do Amazonas, que tentam uma audiência pública na Câmara para discutir o assunto. Eles estão sempre movimentados. É, mas essa rotina está ameaçada. Segundo o Sindicato das Funerárias do Amazonas, a capital corre risco de ficar sem espaço para sepultar seus mortos. Manaus não tem mais, não tem mais, onde sepultar os mortos hoje. O que ocorre é que o poder público hoje não está querendo discutir. E o sindicato quer discutir isso aí. O sindicato quer buscar alternativa. Manaus possui atualmente seis cemitérios públicos. O São João Batista, São Francisco, Santa Helena, Nossa Senhora da Piedade e o cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Cemitério do Tarumã, apontado como o maior aqui da capital. Mas, segundo o sindicato, as vagas são poucas. De acordo com o Sindicato das Funerárias do Amazonas, 840 sepultamentos são realizados por mês nos seis cemitérios aqui da capital. O alerta é para um apagão funerário. Ou seja, já em 2018, Manaus pode ficar sem espaço para sepultar seus mortos. Em fevereiro, o sindicato levou o problema até a Câmara Municipal de Manaus. E ainda aguarda por uma resposta. A CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Pública, responsável pelos cemitérios aqui da capital, rebateu as acusações. Olha, não temos aqui a convocação para um evento dessa natureza. Mas agora a verdade é que ninguém ficou sem ser sepultado. Me relate um episódio dessa natureza que poderemos conversar. Uma das alternativas para acabar com a falta de espaços seria a construção de um crematório. Já tomamos as providências para que isso seja, que se abra a possibilidade desse mercado aqui em Manaus também. O sindicato também denunciou as funerárias clandestinas que atuam na capital. Essas empresas informais não são fiscalizadas pela prefeitura e continuam atuando no mercado. Então, as empresas que são legalizadas, que têm todo o trabalho de se legalizar junto aos órgãos, elas acabam ficando com apenas 50% dos 40% que são deixados. O SOS Funeral, de certa forma, não está usando parâmetros para atender a população. A data da audiência pública para discutir o problema dos cemitérios aqui de Manaus ainda não foi definida. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa.